Está cansado de tanta irregularidade e insegurança na compra e venda de imóveis? Eu sou Poliana Ribeiro, CEO da Inteligência Cartorial, criadora do Selo de Conformidade, o primeiro selo de qualidade do imóvel do Brasil. Mas antes, aproveite a oportunidade, se inscreva neste canal e ative as notificações para mais conteúdos como este. Vamos falar sobre o selo de conformidade no que concerne a regularidade de um imóvel ou de um empreendimento imobiliário. Importante iniciar te dizendo que o selo de conformidade, ele decorre do LSI, que é o laudo de situação do imóvel. A partir deste selo, os envolvidos, eles têm ali a segurança, a transparência garantida. A partir deste laudo, a gente certifica a testa da regularidade e a qualidade documental deste imóvel ou do empreendimento imobiliário. Quer dizer que ele está 100% conforme acerca da qualidade documental. Importante ressaltar que a Inteligência Cartorial, como uma empresa especializada em soluções documentais, desenvolvemos o selo de conformidade também para aferir a qualidade documental de processos documentais dentro das empresas. Então, a gente também certifica imobiliárias, a gente afere o nível de comprometimento das imobiliárias com o seu cliente e com o produto que ela comercializa. Quando falamos em selo de conformidade, queremos dizer que o imóvel, ele é regular e que, assim como o processo documental regulatório dos empreendimentos imobiliários estão 100% conforme, bem como qualifica as empresas envolvidas nos processos, bem como os profissionais, ou seja, corretor, imobiliária, incorporadora, construtora, são profissionais diferenciados no mercado. Diante de tantos benefícios e facilidades, fica difícil o seu imóvel e o seu empreendimento imobiliário ou a sua imobiliária ficar sem o selo de conformidade, não é? Até o próximo vídeo. Tchau.